É na pegada do raqueiro Vem, vem, vem Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê sai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Cê não é bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sento pra gente não vingar Fazer a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar É cedo e logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê sai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Cê não é bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sento pra gente não vingar Fazer a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar É cedo e logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Música